Fala galera, beleza? Aqui que eu tô falando o Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui com um vídeo diferente, um vídeo patrocinado pelo World of Tanks. O World of Tanks é um jogo grátis com mais de 100 milhões de jogadores pelo mundo. Ele é um jogo de guerra e estratégia que consiste numa batalha entre dois times de tanques. Ele tem mais de 550 modelos de tanques diferentes divididos em 5 classes de tanques. Tanques leves, tanques médios, tanques pesados, caça-tanques e artilharias. E cada modelo diferente tem um modo diferente e novo de jogar. O jogo possui também grande inspiração e fundamento histórico pra criar os tanques de forma mais autêntica e realista. Então você vai se sentir comandando um tanque de verdade. Além disso, o jogo conta com mais de 40 arenas de batalha diferentes, que vai desde os zanurbanas em guerra até florestas. Onde você vai poder se esconder atrás de arbusto, andar em campo aberto, descer e subir montanha, passar pelo deserto. Então você pode se juntar com seus amigos, traçar uma estratégia pra ganhar do time adversário. E com a experiência que você ganha durante as batalhas, você pode modificar e aprimorar os seus tanques, transformando eles em verdadeiras máquinas de metal de guerra. Então se você gostou de tudo isso que eu falei, aí na descrição tem um link pra você baixar o jogo. E tem mais, se você usar o código TANKTEST que você vai ganhar os seguintes itens. 7 dias de conta premium, 500 de gold e o tanque de guerra soviético T-127. Então baixa logo o jogo aí e bora de gameplay pra mostrar essa belezinha pra vocês. Beleza galera, vamos começar aqui ó. Já tô aqui na minha garagem pra mostrar pra vocês que esse tanque ó, hum, que coisa bonita. Olha que tanque bonito, tá vendo? Bem detalhado e tudo mais. Inclusive esse aqui é o tanque que você ganha se você usar o código que eu prestei pra vocês, tá vendo? É o T-127. Tô com ele aqui, vou usar ele justamente porque eu tenho um 2x aqui. Eu já ganhei uma partida com o meu outro tanque, então quando você ganha uma partida você perde esse bônus. Você pode ganhar uma partida com cada tanque pra ganhar uma XP dobrada, então é bom. Vamos usar esse cara aqui. Eu tô aprendendo a jogar com ele. Cada tanque realmente tem um estilo diferente de jogar. E eu vou falar que conhecer essas características únicas de cada tanque é uma forma de ter vantagem na batalha. Porque se você souber contra quem você tá jogando e com o que você tá jogando ou o que você tá pilotando, vai te dar vantagem. Não é um jogo simplesmente sair correndo dando tiro. Não, você tem que entender o terreno, usar o terreno a seu favor, usar o seu tanque a seu favor, usar ele da melhor maneira possível, que aí você vai conseguir ganhar a batalha. Além disso, não adianta só você jogar bem. O seu time tem que jogar bem como um todo. Então muitas vezes você tá jogando bem numa partida, acontece de alguém falhar e você tomar um flunk, que é um movimento de alguém te vir por trás e te atacar. Você pega um entre dois tanques, aí fica um negócio um pouco mais difícil. Além do que, ele tem alguns elementos de combate interessantes. Quando eu viro o mouse, simplesmente ele demora um pouco pra chegar a mira, porque tem que virar a torreta do tanque. Nem todo tanque tem torreta, porque esse aqui que eu tô é um tanque leve. O tanque leve normalmente tem torreta, mas tipo, os caça-tanques, eles não tem torreta normalmente. Então você tem que virar o tanque pra mirar, hein. Também tem uma bolinha que ela vai aumentando e diminuindo ali. Isso aqui é a precisão da minha mira, ou seja, quanto mais eu ando, mais ela abre. Então o ideal é eu atirar parado pra eu ter mais precisão. Tem uma bolinha vermelha no meio. Essa bolinha vermelha fica verde se eu chegar, encontrar algum ponto fraco do tanque, digamos assim, alguns pontos mais moles do tanque. Então, eu tô num terreno aqui que é meio rural, é meio que uma fazendinha rural aqui. Meu amigo já encontrou um brother lá do outro lado, tomara que ele consiga lidar com ele. E eu vou tentar avançar por aqui, tem um brother ali do lado. Eu não sei se vale a pena eu avançar ou se vale a pena eu tentar segurar essa posição. Uma coisa importante, tá vendo que eu tô escondido atrás da árvore? Se eu tiver escondido atrás da árvore e não atirar em ninguém, eu tô stealth. A galera não consegue me ver. Agora eu decolbei a árvore, né. Aí nem se eu quiser, aí a galera vê a árvore caindo. Não tem jeito, né. Mas eu vou tentar avançar devagarzinho aqui, pra gente manter a posição. Não é um lance de sair correndo. Existem duas formas de ganhar esse jogo também. A gente pode ganhar dos tanques adversários, ou a gente pode também dominar a área adversária, que é onde eu tô mirando lá, aquela bandeira vermelha lá, tá vendo? Tem que ficar um minuto lá dentro, dependendo de quantos tanques estiverem juntos. Se tiver mais tanque, é mais rápido. Mas são algumas formas. Opa! São algumas formas de ganhar. Eu espotei o cara ali, mas ele não me viu, por causa da moita. Entendeu? Então ele tá ali de boas. Eu tô aqui de boas, teoricamente. Vamos ver se eu consigo uma vantagem pra atirar nele. Ó, ele não tá me vendo. Eu sei que a parte ali é mole. Então eu atingi o inimigo. Continuar atirando na parte mole dele. Beleza, ele tá me acertando também, mas ele tá acertando em uma parte que não... Não tá dando muito dano. Recocheteou de novo. Beleza. Ele não me deu dano ainda, galera. Apesar de acertar o tiro em mim, porque eu tô usando a minha blindagem ao meu favor. Tá vendo? Ele não me acertou, ele não me deu dano ainda. E eu vou levar ele sem tomar dano, véi. Ó, tentando me posicionar na frente dele. Beleza, consegui destruir. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu usei a minha blindagem, que eu sei que a parte da frente do meu tanque é o mais existente. Ao meu favor, ele veio avançando e eu fui atacando ele, entendeu? Usando a blindagem ao meu favor. Deixa eu ver se eu vou manter a posição aqui. Meu amigo ali do outro lado também tá fazendo a festa ali. Eu vou tentar pegar uma posição mais avançada. Mas lembrando que tem que tomar cuidado que eu preciso me esconder também. Então, ó. A gente tem quantos inimigos? Quatro. Tô vendo dois. Os dois estão pra esquerda aqui. Vamos ver se eu consigo explotar mais alguém. Vou usar o mato ao meu favor aqui. Ó, ó. Ó como vem, ó como vem. Tá brabo, rapaz. Tá? Eu consigo subir, será? Acho que é muito morro pra eu subir. Consegui. Beleza. Eu tomei dano do menino ali. Tá. Quebrou meu rádio. Então eu tenho... Dá pra usar pra reparar ali. Eu tô reparando o set ali. Beleza. Deu bom. Consegui matar esse inimigo aqui também. Ah, é aquele cara lá do fundo lá, ó. Ele tá lá no fundo lá. Mas ele é o último, né? Então a gente pode avançar nele, velho. A gente tem cinco contra um. Bora avançar nele lá. Ou a gente tem duas estratégias. A gente avança nele todo mundo pra matar de uma vez. Ou a gente domina o ponto. Nossa, ele tá arregaçando o brother ali. Não sei se esse tanque tem vantagem, mas esse brother aí tá com o mesmo tanque que eu. Então tem que tomar cuidado. Tá, então... Tá, eu tô com a esteira destruída. Vou arrumar a esteira. Tá, ele tá quase morrendo. Ah, ricocheteou. Ah, mano. Ele ficou com cinco de vida, mas meu amigo vai conseguir destruir ele. Pronto. Deu bom. No fundo, no fundo deu bom. Eu morri. Mas deu bom, tá ligado? Eu deixei o cara bem podrinho. Ótimo, ganhamos. Beleza. Quando eu ganho, eu ganho aqui dinheiros e ganho também experiência. Exatamente. Essa experiência a gente usa pra melhorar o tanque. Eu vou melhorar esse meu tanque aqui que eu tô gostando mais de jogar com ele. Que é o tanque alemão aqui. Vou dar uma pesquisada aqui. Eu tenho algumas coisas pra pesquisar. Eu tenho motor pra pesquisar, que eu acho legal. E eu tenho grana pra comprar o motor. Eu tenho esse cara aqui que é uma blindagem pra pesquisar também. Eu acho que é interessante pra eu pesquisar isso aqui. Olha, eu tenho mais umas armas aqui. Uuuuh... Ó, posso pesquisar um tanque novo se eu quiser. Mas acho que eu não tenho ponto pra isso. Ou tenho? Tenho, eu tenho ponto, cara. Eu posso pesquisar um tanque Tier 4. Mas acho que eu nem vou pesquisar ainda. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pesquisar a arma melhor aqui. Vamos equipar ela. Isso aqui me libera um outro tanque. É... O motor, ele aumenta a potência. Vou pesquisar esse motor. Vou pesquisar o motor. No radiozinho também. Beleza. Tá. E eu acho que eu vou pesquisar um tanque novo. Então, eu vou ver se eu pesquiso esse cara aqui Tier 4. Ah... Não... Não quero converter ainda. Então, eu não vou converter nada, não. Eu vou manter assim. Ficar com esse tanque mesmo por enquanto. Eu ganho mais experiência na próxima batalha. Cara, olha como meu tanque é bonito, mano. Tanquezão bonitaço, tá ligado? Eu tô jogando... A gente tá jogando o mesmo mapa. Só que dessa vez, eu vou fazer uma estratégia diferente. Eu vou pra esquerda aqui agora. Eu gosto mais de ir nessa área aqui. Eu me sinto muito melhor nessa área aqui. Eu vou manter a estratégia de ficar um pouco mais equado. Tentar segurar a posição. Esse tanque aqui também, ele tem a característica de ser bastante resistente na parte frontal dele. Então, a gente sempre tem que expor. Se tiver que expor alguma coisa, expõe a parte frontal. Mas o ideal é você não tomar tiro. Mas vocês viram como é importante conhecer o tanque na última batalha. Aquela primeira batalha que eu tive com o tanque, eu não tomei dano. Simplesmente não tomei dano de frente pro cara. Entendeu? Ele veio avançando e eu mantendo a defesa ali. Meu tanque tá bem mais rápido. Isso é legal por causa dos aprimoramentos. É que vocês não tinham visto ele antes, mas ele era bem mais lentinho que isso. Vou chegar aqui pra tentar expotar alguém. O meu amiguinho tá avançando ali que nem um doidão. Apesar que... Ah, dá pra avançar mais um pouco. Vamos ganhar esse ponto aqui. Ele vai indo por cima. Eu vou manter embaixo aqui. Eu não vou avançar, tá? Mas eu vou manter a posição, tá? Tem um cara lá no fundo. Eu espotei. Ele tá subindo aqui. Então, eu vou garantir que ele não vai conseguir passar aqui. Não posso deixar ele ganhar esse meio. Esse meio é muito importante porque dá spot lá pro meio também. Então, olha ali, ó. Já tomou um tirambaço. Vou mais um tirambaço. Se eu errei. Beleza, mas... Errei de novo. Tá, tem mais um cara ali embaixo. Tem que tomar cuidado com o meu amigo ali. Como ele me deu posição, eu vou avançar um pouco. Mas eu não vou avançar muito, não. Recucheteou. Tomei um daninho. Ele me acertou um tiro. Tá, beleza. Meu amigo tá segurando ali embaixo ali. Então, deixa eu manter aqui, ó. Tá vindo mais um. Expotaram. Tá, ele me acertou, mas acertei ele também. Tá, tá os dois ali. Agora, talvez eu pegue uma posição um pouco mais avançada aqui, assim, ó. Eu sei que 10 segundos eles param de me spotar, entendeu? Então, sempre bom lembrar disso também. A batalha tá intensa aqui em cima. Tá, eles recuaram um pouco. Vou ganhar posição. Tá, esse cara tá pegando a desvantagem, ó. Beleza. Esse já foi. Tá, eu não vou avançar mais que isso, porque eu vou ficar numa posição muito de desvantagem pra mim se eu precisar recuar, tá ligado? Aqui já não é uma posição muito boa, porque eu tenho dois espaços ali. E a gente tem que ver onde que foi a gente foi destruído. Deixa eu ver se eu tenho alguma posição pra ajudar a galera lá no meio. Ó, tá vendo? Deixa eu ver se os caras expotam aqui. Atenção nessa posição, tá vendo? Atenção, meus amigos. Deixa eu ver se eu consigo expotar os caras lá, ó. Porque daqui eu consigo acertar os caras lá no meio, dependendo de como for. E aqui eles não tão me vendo, ao menos que eu atire neles. Ó. Beleza, mas a gente já deu vantagem pro nosso amigo lá que tava apanhando, tá ligado? Beleza. Ó, enquanto isso, os caras avançaram um pouco ali, ó. Eu vou tentar dar um suporte pro brother ali. O cara tá avançando frenético o rapaz ali. Tá brabo. Fogo agressivo, mano. Blindagem inimiga avariada. Beleza, foi. Agora acho que eu posso avançar que o outro cara que tá aqui tá bem baqueado também. Aproveitar que ele tá na desvantagem e vamos avançar em cima dele. Ó. Beleza, foi mais um. Três já nessa, hein, galera. Três já nessa. Brabo. O outro cara tá ali no meio. Eu vou atravessar aqui. Aproveitar que o meu tanque tá mais rápido. Vou pegar esse cara pelas costas. Porque ele não tá me vendo ainda, provavelmente. Cadê? Já foi também. Ótimo. Caraca, mano. Essa eu tô jogando, hein. Tá, eu acho que... Daqui se eu fizer isso, eu vou forçar os caras recuarem. Eu fico bem exposto. Mas eu forço eles recuarem também. Ó. É bem rapidinho, cara. Quarenta segundos a gente consegue domar. Porque a gente tá em dois aqui, ó. Será que vai vir alguém me atacar ou não? Cinco segundos. Nem que venha. Pode até vir. Ó, tá vindo. Já era, mano. Chegou tarde, meu irmão. Chegou tarde. Missão concluída. Entra numa batalha aleatória com o veículo 3X. Com o número particular de projetos de outro tipo. Ah, ganhei pontinhos. Munição. Ah, moleque. Matei bastante gente nessa. E só lembrando, galera. Se você gostou do jogo, não esquece de pegar aí na descrição o link pra você baixar. Não esquece de usar o código TANKTASK pra ganhar 7 dias de conta prêmio, 500 de gold e o tanquezinho que eu mostrei pra vocês que é o T-127. É isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Se gostou, não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso aí. Valeu, falou, é... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho